Yeah, vamo lá! Ai meu Deus, outro take! Não ficou bom! Tem alguma coisa que não tá ficando legal? Eu acho que é essa parte que eu falo ignorar que não tá ficando legal. Bata a porta, escolho ignorar. Digo não, 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 nunca mais. Já te bloqueei ansioso pra nunca mais conversar. Finalmente te cortei. Me sinto mais leve tipo apenas sem você na minha boca. A mente A pena é como a pena E você sente minha falta ou não? Quer que eu volte? Claro que não Estou bem melhor aqui sem você Se sente minha falta Não Me quer de volta Até eu me confundo com essa coisa que eu falo Pera aí E você sente minha falta Ou não Quer que eu volte? Claro que não Estou aqui bem melhor sem você E eu me sinto E eu me sinto mais leve tipo a pena Eu tô Bem melhor Eu tô Me sentindo leve como a pena eu tô E deveria ter tipo, acho que faltou no clipe de feat uma cena assim tipo Tem aquela cena que ela se sente aliviada, mas faltou tipo uma pena voando assim na tela Que eu botei no meu clipe descartado, tipo assim ó E termina Ficou legal a versão demo, né gente? Gente, eu já ia salvar o vídeo sem essa parte icônica aqui Eu gravando na minha versão demo Vamos lá Eu te bloqueei ansioso pra nunca mais conversar Eu sinto tanto pela sua falta Agora sim, pode terminar Yeah